Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O cardeal Sara fala que o sínodo da Amazônia romperia definitivamente com a tradição ao permitir padres casados e ministérios femininos. O cardeal deixa claro o quanto é danoso esta ideia aposta da questão colocando neste sínodo. E falou ademais. O ministério para mulheres e outras incongruências desse tipo deixaria extremamente grave a situação na igreja. Por causa, digamos que destes líderes desse sínodo, muitas coisas que não condizem com a tradição querem ser passadas. Até mesmo o cardeal fala que isto seria uma miopia pastoral. E é uma miopia pastoral. Ou por falta também de fé em Deus. São palavras do cardeal. Um ótimo crítico, um ótimo analisador sobre vários diversos assuntos. Também está falando sobre esse sínodo. Esse sínodo realmente quer romper com a tradição de nossa santa igreja. Quer romper com toda esta beleza litúrgica que temos também. Nós podemos ver o tanto de abusos litúrgicos que ocorrem por estas regiões. Se deixa, digamos, que a liturgia é tão diferente do original que é de se ficar pássimo. Até mesmo no início do livro, que saiu esta citação, o cardeal Sara fala o quão é belo o valor do celibato sacerdotal. O quão ele é querido por Cristo. E que se deveria seguir o seu exemplo. Que se deveria seguir de corpo e alma tudo o que a santa igreja pede. Pedir pelo fim do celibato é quebrar realmente com a tradição. É dizer que não estão, os sacerdotes, obviamente, não estão felizes com o que Cristo pede, com o que Cristo pediu para que se guarde o celibato. É uma coisa absurda. A igreja deve se posicionar, assim como muitos bispos estão se posicionando, contra este sínodo. Este sínodo que tem valores muito contrários à santa igreja. O fim do celibato não seria, digamos que, remédio para nada. Só seria o começo de mais e mais problemas, de mais e mais quebras com a tradição católica. Isso daí é irrefutável. Nós temos por anos e anos este preceito. Por que agora quebrar por causa de uma floresta e de um sínodo? Se faz necessário e urgente, visto que o sínodo já está, digamos que, se aproximando. E os bispos, clérigos e demais religiosos se voltem contra este sínodo. Se voltem contra, digamos que, estes preceitos que querem colocar neste sínodo para a nossa santa igreja aqui no Brasil. Em especial, no Amazonas. Nós não precisamos de mais apostasia. Nós precisamos de confirmações de fé na nossa santa tradição, na nossa santa igreja. Cá me pergunto. As pessoas que estão, digamos que, infelizes com seu sacerdócio por causa do celibato. Estão infelizes com seu ministério porque se acham, digamos que, oprimidos. Porque não deixam sua batina, não deixam, digamos que, o seu ministério. E vá viver como leigo. Assim não dá. Precisamos confirmarmos mais na santa tradição. Saindo da santa tradição, você está saindo da santa igreja. Que Deus abençoe a todos. Rezemos por nosso leicato. Rezemos pelo nosso clero. Rezemos pela nossa santa igreja. Maria sempre. Rezemos pela nossa santa igreja.